Oiê! Vamos falar da Unicamp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de mais uma explicação. E hoje, pra poder te ajudar um pouco mais com a redação da Unicamp, existe um tópico que eu gosto muito de conversar a respeito de principalmente quando você tem que adequar seu texto, que é o uso de informalidade na redação da Unicamp. Isso te prejudica ou te ajuda? Não é incomum que a redação da Unicamp é muito famosa por ter todos os tipos de texto que você pode escrever na sua vida, menos o que você tem do texto certativo argumentativo. Então é muito comum que a Unicamp vai pedir pra você escrever alguns tipos de texto que, na verdade, às vezes nem tem mesmo uma forma taxada e uma forma estrutural de a gente poder denominar como um gênero textual. Como, por exemplo, o que eu vou falar ainda depois desse vídeo, que foi o que a gente teve sobre textão da internet e de podcast. Mas o que configura muito esses tipos de textos ou esses gêneros textuais é que a gente tem, às vezes, uma necessidade de informalidade, que tem muita gente que confunde o que de fato é informalidade. Então pra eu poder pegar de exemplo, eu vou pegar tanto os temas que a gente teve de 2023, 2022 e 2020, que são os gêneros textuais, que foram de convocação, o que a gente teve também de post ou textão da internet e também um que era de podcast. Inclusive, todos esses textos que eu estou falando pra você, eles saíram também de relações comentadas pela própria Convest. Então você pode ou conferir aqui embaixo do vídeo o link pra você poder ver os guias desses anos que eu estou falando, ou se não, você pode escanear esse código QR também pra poder acessar. Como a gente vai pegar apenas o parâmetro, eu vou ler pelo menos o parágrafo de conclusão do que a gente teve da convocação, que foi o gênero textual pedido da redação da Unicamp de 2023, que é, inclusive, o do ano 2022, acesso 2023. Espero que eu os tenha convencido da gravidade da situação e que estamos sendo submetidos e que isso os preocupe o suficiente, assim como o time afetado, para que compareçam impreterivelmente a reunião da associação. Encontro vocês lá. Então uma das coisas que a gente precisa entender é que convocação realmente ela tem essa intenção de você ter objetivos de por que você precisa convocar pessoas para uma dada reunião. Aqui a gente já percebe que há tanto uma mistura de palavras com um léxico muito poderoso e também uma organização muito bem clara. Como aqui eu foquei apenas do que a gente tem na conclusão, você percebe que no final a gente tem um encontro vocês lá com uma exclamação. Isso em uma redação do Enem não seria aceito. Mas por que aqui é aceito? Porque a gente tem como um dos critérios o que está sendo pedido dessa redação de mostrar a urgência da situação e principalmente de usar o vocativo, que é de falar com as pessoas que estão morando no bairro. Então perceba que aqui a gente tem, não é que é informalidade, mas o que a gente tem é a adequação do texto com as pessoas que vão nos ler e vão ouvir o texto. Então perceba que há uma pequena diferença de quando você usa o encontro vocês lá para que a gente consiga adequar o texto para quem vai ler e não que a gente simplesmente está utilizando a gramática informal ou que a gente não está seguindo a norma culta. Para a gente ter outro exemplo, a gente vai ter um textão, que foi um post de internet que a gente vai ter como o texto que foi pedido pela Unicamp 2022. Aqui vai a introdução. Oi galera, depois de quase uma semana sumida, o que na internet é traduzido como 300 anos, eu me senti na obrigação de dizer o que está rolando para vocês. Bem, como a maioria que me acompanha sabe, eu fiz 15 anos semana passada, juntamente com o aniversário de dois anos desse Instagram, que contabiliza mais de 200 vídeos sobre empoderamento feminino publicados, além de 30 lives sobre gordofobia e autoestima, as quais me orgulho muito. Apesar desses números de quase 1 milhão de seguidores que acompanham o meu conteúdo, tenho recebido nas últimas lives comentários extremamente violentos em relação ao meu corpo, que se tornaram gatilhos responsáveis por novas dietas malucas e por episódios recorrentes de compulsão alimentar, tão temidas, tão temida pelos meus pais. Então outra coisa que eu quero aqui reforçar é o que a gente tem da apropriação do que a gente tem dessa máscara social que a gente tem dessa situação que vai ser escrito o texto. Então se você for perceber dentro dessa redação, a gente tem sim um oi galera com uma exclamação. Se você for até perceber, a gente até não tem uma vírgula que seria para poder separar o vocativo. Uma das coisas mais importantes da redação que existe da Unicamp é que você sempre vai escrever esse texto visando um público-alvo. Aqui nós temos os seguidores de uma menina que vai apontar que ela está no Instagram, que está falando com os seguidores, fala desse histórico de qual que ela foi essa ideia de ser influencer até chegar no problema que é receber esses comentários em relação ao corpo dela. Então a gente pode perceber que quando a gente faz a leitura das instruções e dos textos motivadores, a introdução já encaixa muito bem, que é você assumir o papel de que você é uma influencer, assumir também um posicionamento de outras pessoas que queiram se tornar influencers e ainda são jovens, e falar desse processo também de como que a pessoa se posiciona, tanto psicologicamente quanto mentalmente. Então perceber que aqui o que a gente tem dessas usos de expressões de internet não prejudicam o andamento da argumentação, porque se a gente for parar para pensar, esse post ele tem uma intenção que é posicionar-se e falar também dos problemas que existem da exposição. Então aqui em nenhum momento a gente está perdendo esse foco aqui. Tudo bem, a gente tem essas expressões, a gente tem o uso dessas falas, mas em nenhum momento ela está desviando do assunto ou não tratando ele com seriedade. Então você tem que perceber que sim, você pode ser informal, mas não, você não pode fazer com que o texto ele não chegue a um ponto ou não convença no processo argumentativo. Então para a gente poder ver o último exemplo que a gente tem da Unicamp 2020, a gente vai ver aqui então o que foi pedido de podcast. Então a gente vai ver a introdução. Bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui em mais um podcast trazendo informação e reflexão para você. O tema de hoje é a importância das comunidades tradicionais brasileiras para a preservação da nossa biodiversidade. Em primeiro lugar, você sabe o que é a erosão genética? Esse conceito relaciona-se à perda do patrimônio genético, que tem sido ocasionada pela eliminação de espécies. Imagine que uma área de vegetação nativa passe a abrigar plantações de soja. Toda a biodiversidade presente ali é perdida, juntamente com os genes desses seres vivos que poderiam originar cosméticos, alimentos, medicamentos e outros produtos biotecnológicos. Infelizmente, as 200 mil espécies descritas nos biomas brasileiros, além daquelas ainda desconhecidas, estão ameaçadas pelo avanço da monocultura, da mineração e da atividade madeireira. Nesse contexto, as populações indígenas e comunidades locais, como caissaras, quilombolas e seringueiros, mantém uma relação não apenas econômica com a terra, mas também simbólica. Portanto, a luta pela preservação dos idiomas faz parte de sua cultura. Então o que a gente percebe aqui também, que é mais uma vez uma coisa que sai do modelo, que a gente entende como a pessoa sabe escrever a redação da Unicamp, é de perceber essas informações que vieram dos textos motivadores. Perceba que a gente tem as informações que saem dos textos motivadores, mas principalmente a situação que a gente vai ter dessa parte do podcast. Se a gente tem aqui falando dos ouvintes e usando perguntas retóricas, a gente espera que a pessoa que está ouvindo o podcast, ela pense e também ela trate o podcast como uma conversa que ela vai acompanhando o que a pessoa está fazendo, utilizando também perguntas retóricas, essa situação de você imaginar uma situação. Então percebe que aqui a estratégia que nós temos de a gente utilizar essas imaginações, cenários possíveis e principalmente esses adjetivos como o que a gente tem de modo de colocar um juízo de valor como infelizmente ou falando também que a gente trata essas situações de que falar que não é apenas econômico, mas também é cultural. Esse tratamento, esse juízo de valor, ele não é um impeditivo para nota. Tem muita gente que acha por você colocar a opinião ou você falar uma opinião que não seria da opinião da banca corretora é incorreto. O que a gente tem aqui é que nessa redação a gente tem sim um juízo de valor, mas esse juízo de valor é seguido por uma argumentação explicando o como e o porquê. Então se você constrói uma redação da Unicamp, não tem problema utilizar de informalidade ou de você falar de um ponto de vista que não seja muito popular. mas o problema é que você simplesmente falar que alguma coisa é bobo, feia, chata ou alguma coisa é esquerdista ou alguma coisa é conservadora ou alguma coisa é de centrão isso não faz com que você ganhe nota porque você não está explicando o como e o porquê que isso é tal. Aqui a gente percebe um bom exemplo de como se posiciona com juízo de valor mas também explica o como e o porquê. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então tem aqui esses exemplos para você poder entender que você pode sim utilizar informalidade nos textos da Unicamp mas que isso não pode fugir do seu processo argumentativo e o que a redação está pedindo para você poder escrever na sua redação. Você ficou com alguma dúvida? Você usa informalidade nos seus textos da Unicamp? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo já ficamos por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí